Uma exposição vai levar a história do futebol brasileiro para toda a cidade sede da Copa do Mundo. Até julho vai ser possível ver de perto camisas e chuteiras que marcaram as conquistas brasileiras. Um rei vestiu essa camisa. Ela foi de Pelé quando ele jogava no Santos. Já o dono desta levantou a taça do Penta. Cafu foi o capitão da seleção brasileira em 2002. São camisas, chuteiras e vídeos que contam a história do futebol nos últimos 80 anos. Quem passa pela emoção que eu passei de disputar uma Copa do Mundo, disputar uma final e vencer a Copa, isso é uma fita que fica gravada dentro da nossa memória, que jamais vai ser esquecida. Então, sempre é uma emoção. Momentos marcantes, como o dia em que a seleção brasileira visitou Haiti, país que passa por dificuldades causadas por uma guerra civil. Exemplo de como o futebol tem sua importância também fora de campo. A exposição vai servir para isso também, para que o povo brasileiro possa ver, além do futebol, coisas que realmente eles não viriam no dia a dia. São mil metros de história. A exposição vai passar por todas as cidades que vão sediar jogos da Copa do Mundo. E em cada uma delas, haverá um espaço para produtos de artistas locais. Para o ministro do Esporte, a exposição vai ajudar a divulgar a história do futebol brasileiro. O futebol é fator de identidade do nosso povo. Os nossos clubes são clubes, são instituições nacionais, os grandes clubes de massa do Brasil. Pelé visitou a exposição e gostou do que viu. Estamos aqui fazendo essa inauguração, onde vamos mostrar a cultura brasileira, onde a gente vai mostrar exatamente o que é Brasil. E torcer para que a gente faça uma excelente Copa do Mundo.